E pô, você é uma mulher que eu fiquei muito feliz quando me mandou o primeiro... Eu lembro que você me mandou, acho, o seu primeiro ou o segundo vídeo no TikTok. Você falou assim, qual é, irmão? Comecei uma parada nova, não sei o que, depois dá uma olhada. E eu já falei assim, pô, isso daqui é maneiro. Só que eu não imaginei que, sei lá, depois de... Tem quanto tempo do TikTok? Há dois anos? Dois anos. Sério, sério, sério mesmo? Tipo assim, de levar a sério um ano e meio. Eu não imaginei que depois de um ano e meio, dois anos, tu ia estar com 300 e poucos mil seguidores, mais de 16 milhões de likes. Conta aí pra galera, tipo assim, de onde é que veio a ideia de começar um TikTok? E tu faz vários personagens e Uri, né? É o... E Uri-verso, dá pra gente falar assim? É. Tipo um Júlio Cosselo da vida, né? Ele fazia muito isso também. Tua inspiração? Cara, uma... É, uma das, cara. Mas eu acho que, tipo assim, a pessoa que eu mais me inspiro hoje em dia é o Rafael Portugal. É um cara que eu sou muito fã. Pô, eu me pago... Pô, eu pago muito pau pra ele, cara. Pô, sabendo disso, a gente tem um vídeo, cara. Pode rodar aí, produção? Ué. Até a produção ficou meio assim, cara. O que a gente faz agora? Rapaziada não entrou na pilha. Eu ia falar que tinha um vídeo do Rafael Portugal e ia falar... Pô, não tem. Imagina. Cara, ficou até agora... Que vídeo é esse? A benção. Ninguém me mandou nada aqui, cara. Pelo amor de Deus. Mas, cara, tipo, a parada de vídeo pra internet, comecei... Desculpa, desculpa cortar essa história. Não, pô, que isso? Tu que manda aqui, eu só... Um host bobo, que nem esse. Perdão, perdão. Eu comecei a fazer vídeo pra internet em 2000 e... 2015, eu acho, cara. Comecei no Vine. Tu lembra do Vine? Lembro. Lembra do Vine? O Vine é tipo o TikTok... Só que você só tinha sete segundos pra fazer vídeo. Como é que era pra ser engraçado em sete segundos? Pô, mano, te falar... Não era, né? Eu não consegui, não. Tanto que não deu certo, né? Eu consegui... É porque, tipo assim, hoje em dia... Eu tava conversando isso com alguém outro dia. Hoje em dia é muito fácil você conseguir... Muito fácil, entre aspas, né? Não vou falar que é muito fácil. Mas hoje em dia, você ter seguidor... Por exemplo, no TikTok... Não é uma parada tão difícil. Porque o TikTok entrega muito, né? Tipo assim... Você posta um vídeo e ele entrega pra pessoas que não te seguem. O Vine antigamente, não. O Vine antigamente, pô, a pessoa tinha que dar revine, tá ligado? Tipo um retweet pro seu vídeo aparecer por outras pessoas. E aí, cara, eu lembro que no Vine eu cheguei a oito mil seguidores. E na época era muita coisa. Rapaziada do Vine, que tinha cem mil seguidores no Vine, era estourado. O Vitor Meniel tinha duzentos mil e era estouradíssimo. Esse moleque era famoso, né? Pô. Sim, era. Desculpa. Não, acho que ele ainda tem... Não sei se ele é até hoje, mas tipo assim... Mas na época ele era, tipo assim... Pô, passava mal com os vídeos dele. Ele era muito espontâneo, engraçado. Ele era, tipo assim... Eu chamo de subcelebre da internet, porque é... Mas é essa vibe, né? Tipo assim... Ele era um bagulho muito nichado. Era tipo o TikTok de hoje mesmo. Uma parada muito nichada que, sei lá, se passasse o Barra Shopping... Pô, parava, parava. O Barra Shopping parava, sim, sim. E, sei lá, minha mãe passaria a ficar aqui e esse menino. Eu não sofri isso. Eu fui no festival, te falei, domingo. Pô, admiro o trabalho do cara, mas eu não sabia o nome dele. Tem um TikTok e essas paradas, né? Tu começa a ver o trabalho do cara, faz assim... Pô, esse maluco é engraçado, mas eu não sabia o nome. O Mustitão, pô. É um que faz piada, que faz vídeo em festa, que vai chegando... Depois eu te mostro. O maluco é engraçado. Aí, pô, eu tava vendo um barulho. Eu fui comer alguma parada lá. Tava vendo um barulho, uma confusão de gente. E o Defante tinha acabado, eu te segurei no palco. Falei assim... Pô, o Defante desceu no palco, mané. Tá aqui no meio da galera. Cheguei lá pro segurança. Eu, pô, quem é ele? Pô, tu nunca viu não, cara? Pô, o maluco tá de boné. Não tô ligado ali. Não, não, é o Mustitão. Porra, que maneiro. Mustitão? É, vou te mostrar. Tu vai saber até. Não, mas eu já ouvi falar, já. É engraçado. Eu já ouvi falar, mas... É engraçado, é engraçado. Só, tipo assim, exatamente isso, tá ligado? Eu acho que ele chega nas mulheres, na festa, né? Isso, isso. Ah, tá ligado. Só que no Alma, tipo assim, no festival, era uma galera mais jovem do que eu. Pra tu ver como é que essa parada de idade vai muito pro nicho, né? Ah, mas tu tá novo, cara. Não, pô, mas pera aí. Era uma galera, tipo assim, 18, eu já tenho 23 pra 24. Ainda não faz uma diferença. E, pô, eu achei isso muito maneiro. É muito essa vibe, né? Mas o TikTok tem muito isso, cara. Tipo assim, a pessoa sabe... Muitas vezes você sabe quem é a pessoa, mas você não segue. Tu não sabe o nome da pessoa. Tem uma galera no TikTok que eu acompanho, que eu não sei o nome. Já veio gente me parar, falar comigo e não me seguir, tá ligado? Tipo assim, não tem problema nenhum. Qual é? Você é o menino do TikTok? É, é tipo isso, entendeu? Cara, o garoto que faz vídeo de faculdade. É simples assim. O garoto do TikTok, não sei o quê. É maneiro. Já aconteceu de, tipo assim, de rolar no shopping e o pessoal pode tirar foto? Já, já, já. Porra, isso é maneiro, né? Mas a maioria das vezes, tipo assim, a pessoa... Tu passa pela pessoa e a pessoa fica... Vai dar uma cutucada na outra, assim. Só que, tipo assim, a pessoa acha que a gente não tá vendo, mas... Tipo assim, tu vê, tá ligado? Que você tá cutucando a outra, quer dizer. Em festa é sempre assim, cara. Eu tenho mais gosto. Mas em festa o pessoal já tá mais bêbado, né? E aí já me fala, já te abraça. É, pode ser que... Aí tu abraça a pessoa que tu não conhece. Eu acho mais engraçado quando a pessoa, tipo assim, fica te encarando. É. Tipo assim, tá andando no shopping, aí tu passa, a pessoa fica assim. Arregala o olho. Não, e fica assim. Isso é um problema, tá? Aí tu fica na dúvida. Pô, conheço essa pessoa, não conheço. Isso é um problema. Já aconteceu, tipo assim, tu fica na dúvida se tu conhece a pessoa ou não? Não, mas o que eu digo que é um... Não, na verdade não. Mas o que eu digo que é um problema é porque, tipo assim... Em festa, né? A gente sempre volta pro negócio de festa, né? Impressionante. A gente começou a falar do Vine. E aí, pô, em festa, às vezes, tem uma garota que tá te olhando. Aí tu não sabe se ela tá te olhando porque ela tá interessada ou se ela tá te olhando porque ela acabou te reconhecendo de algum lugar. Aí tu fica naquela, tipo assim, e aí, o que que eu faço? Pô, falo ou não falo? Aí ela te olhando assim e tu, cara, o que é agora? Aí eu não falo. Tu não fala? Não, eu não falo, não falo não. Deixa eu falar. Você tá pagando de desumilde só porque você é tímido. Pô, eu tenho medo de ser desumilde. Primeira vez que vieram falar comigo, pediram pra tirar foto comigo, eu tirei, não sei o que. Pô, eu tava com um amigo, foi uma criancinha. Do nada, eu queria assim, Oi, tudo bom? Você pode tirar foto comigo? Lógico, tiro, pô, não sei o que. Aí quando eu saio com meu amigo, mano, tu acha que eu fui muito... Pode falar, tipo, babaca aqui? Pode, pô. Não, pode não, porra. Não sei, pô. Será que eu fui muito babaca? Não sei o que, pô, não sei. Eu fico com medo, né, cara? Imagina, tu tá desumilde e não sente, não sabe. Tá ligado? Aí eu sempre tento dar maior atenção. Pô, mas eu acho que isso vai, tipo assim, de pessoa a pessoa, tá ligado? Porque, claro, essa parada, todo mundo de vez em quando tá num bom dia, não sei o que. É, isso. Mas eu acho que só de tu parar e dar atenção pra pessoa, já fica suave. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no Arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas, pelo visto, tamo expulsando. Então vai, me ajuda aí!